Bom dia, ótima quinta-feira, a nós todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, fonte de toda transparência e retidão, dá-me a graça de ser transparente em meu modo de ser e de agir. Auxilia-me na dura luta de arrancar do coração toda hipocrisia, que não me deixa ser autêntico. Meu sim seja sim e meu não seja não. A hipocrisia, pelo Senhor fortemente condenada, não mate em mim a autenticidade das minhas ações. Ajuda-me, Jesus, a crescer na superação dos meus defeitos, para ser cada vez mais conforme a sua santa vontade. Sua graça me faça cada vez mais protagonista do meu existir humano, para não viver de aparências. Que o Senhor me faça ser cada vez mais cheio de vigor e entusiasmo pelas coisas do reino. E que a transparência e a autenticidade sejam a minha melhor beleza interior. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.